Uma ideia ao motorizar da rua reta em estrago só foi um confronto entre o militante Fretilin e o Kuntó e a Baukau. Domingo semana, mais ou menos do que a ideia do Timor-Leste, acontece tudo malo entre o militante Partido Fretilin no Kuntó e a área Vila Antiga Baukau. O Comando Peniteiro do município Baukau, Boloona, tem sucesso do Partido Fretilin no Kuntó-Ninian, pode gerir informação quando há acontecimentos. Hoje temos o calendário nacional do Partido Fretilin no Kuntó-Ninian. Hoje temos o calendário nacional do Partido Fretilin no Kuntó-Ninian. Há uma campanha no Kuntó-Ninian no Kuntó-Ninian no Kuntó-Ninian no Kuntó-Ninian no Kuntó-Ninian. A gente tem que ver com as provocações. A gente tem que ver com as artes marseisais. A gente tem que ver com as artes marseisais. A gente tem que ver com as artes marseisais. Agora, pronto. Não é possível fazer a autor na rua ou se partir de rua, não é possível fazer a investição, não é possível fazer isso. Mas, a agenda é que o Partido é contra o Nenya. É para o Vila. Ah, para o Vila. Mas, como o Partido, o Fretilín, o Senato, mas o que você falou, a minha campanha, não é possível fazer isso sem o Leila permitir. Fora da agenda, então, Então, esse nosso trabalho ao futuro é apenas apagado para isso, E também, além disso, da casa então, eu respeito o calendário, aqui está. Definitivamente, nós estamos fazendo parte da reunião. Então, essa... Nós vamos fazer a reunião, nós vamos reunir com as cinco empresas. Comandante Nemos apela para o presidente da República Sira para cumprir regra de campanha eleitoral FUSI-CNE. Equipa Cobertura, Jihamen.